bruto vem cá, agora se a gente viesse com comida rapaziada, qualquer coisa da hora, ele vinha na hora, certo? retornava na hora, aqui relaxa aí salve, salve rapaziada, seja bem-vindo ao canal, aqui é o André que está falando, sou de Congonhas, vinhas de ar, rapaziada, iniciar esse vídeo, já deixe seu like, comenta, compartilhe e inscreva-se, que hoje é sobre fila brasileira, tá rapaziada? então, estamos indo em uma reta final para o bruto, reta final não, né? com vontade regressiva para o bruto completar 10 anos, rapaziada, meu filho brasileiro vai completar 10 anos, nós fizemos uma cirurgia, vamos fazer cirurgia, não é nós não, vamos fazer cirurgia nas pálpebras dele, certo? aqui nessa grândula, ó, ó, a brega, a brega, e, ou seja, essa glândula dele saiu, certo rapaziada? saiu, isso é questão da raça, né? então, a raça é mais propícia para as glândulas saírem, certo? então, e, explicando vocês um pouquinho rapidinho aqui, o bruto teve que fazer essa cirurgia, já tinha uma para fora, gente, não incomoda, mas, fica nesse aspecto muito estranho, né? não muito agradável para a gente olhar, mas, enfim, aí a outra saiu, então, agora tem que fazer a cirurgia mesmo, senão vai ficar dois aspectos mais feios, né? então, o bruto fez a cirurgia, certo? foi removido, tá, gente? foi removido dele, não foi costurado por lá de dentro, novamente, certo? então, vamos falar do glândula lacrimal, né? mas, ou seja, são as pálpebras, né? elas saem, né? e a gente, é um aspecto muito estranho, eu vou ver se eu coloco esse vídeo aí no cantinho aqui do vídeo, aqui assim, para vocês verem, ou no cantinho de cá, para vocês verem, certo? como é que estava o antes, né? e eu vou mostrar para vocês o depois então, assim, é um cão maravilhoso ele aí, olha, é um cão gigantesco, rapaziada, muito grande, certo? forte, bonito, leal, certo? é claro, né, rapaziada, o cãozinho é idoso, né, rapaziada, não escuta muito bem, né? ele não tem uma visão muito boa, certo? então, é um cão ainda ativo, vamos dizer assim, está ativo, mesmo com a visão não muito boa e a audição não muito boa, mas está um cão ativo aí, certo? faz um bom trabalho na guarda, certo? olha aí, gigante! então, vou virando a tela aqui para vocês verem o filho brasileiro, nossa, vai completar 10 anos, rapaziada, agora em dezembro, final de dezembro aí, completa seus 10 aninhos eu vou virar a tela para chamar ele aqui, para vocês verem um ele que vai apertar a luz aqui, para vocês curtirem mais, ele está de noite, né? então, para vocês curtirem mais o nosso filho brasileiro aqui, quase 10 aninhos, né? estamos na contagem regressiva aí, para completar 10 aninhos vem, Brutus, vem! Brutus! pode ver, olha só para você ver, ele escuta, mas só que olha só, ele não quer vir, vem cá, Brutus! se você estivesse com comida, ele vinha, que não é malandro, vem cá, Brutus, hein? vem cá, vem! vem cá, vem, Brutus, hein? eita, quase caiu aqui, rapaziada, choveu, eu estou com uma botinha aqui, que está lisa embaixo, vem cá! então, vou mostrar para vocês como é que está o olho dele agora, tá, rapaziada? para vocês curtirem ele, ele, 9 anos e 11 meses, tá, rapaziada? quase, quase 11 meses, tá, faltam mais alguns dias aí, completar 11 meses, certo? então, Brutus! Brutus! a gente cheia de alguma coisa ali, então, rapaziada, vou mostrar o olhinho dele para você ver aqui, Brutus, vem cá! vem cá, galera, vem cá, vem! mostra o olhinho para a galera ver olha o olhinho dele, rapaziada, está vendo? então, está assim, as grandas lacrimal agora, então, tecnicamente... sai para lá, Kira! sai para lá, Kira! sai para lá, Kira! olha aqui, olha! tá vendo? então, está com o olhinho ali bonito agora, certo? sai para lá, Kira! sai para lá! anda! olha aí para vocês verem como é que está bonitasse agora os olhinhos dele, certo? então, não está aquele olho feio, aquele aspecto mais feio, né? então, já está 100% cicatrizado, eu não estava nem fazendo o vídeo ver, nem mostrando muito aí não, que a cicatrização, ela é linda, então, fica bem inchado, então, fica aquele aspecto muito feio então, para a galera que via os vídeos, vocês podem até puxar o vídeo antigo do Brutus aí, ele tinha uma berruga aqui, tá, rapaziada? vou jogar com flash para vocês aqui, ele tinha uma berruga aqui, então, vou pedir para eles remover essa berruga vou ver até como é que está o aspecto aqui, o aspecto está perfeito, está vendo? cicatrizou, certo? fizeram um corte gigantesco aqui assim, para remover essa berruga e eles comentam que esse aí é um câncer, né? um tumorzinho, né? aí perguntou se eu queria fazer os exames e tudo mais, ah, não, não quero mexer com isso mais não deixa o bichinho curtir a vida agora, já fizemos já muito procedimento nele se eu ficar descobrindo muito o B.O. dele aí, o bichinho vai ficar tomando muito remédio eu optei não fazer muita coisa, então, aqui eu também aproveitei aqui já era vacina encapsulada, tá, rapaziada? aí isso foi e removeu ela, está vendo que está crescendo o pílulo aqui é assim que eles tem que fazer, como é que fala, é passar a máquina que quiser para fazer todo o procedimento cirúrgico, é coisa toda, né? então, aí aqui já não é, ou seja, aqui já é uma vacina encapsulada mesmo, certo? falha, é, erro de aplicação, certo? e, ou seja, é, aí aqui já ficou um aspecto melhor mas lá de casa não ficou um aspecto muito bom, não, está vendo? olha aqui para vocês verem porque aqui, automaticamente, quando o Brutus faz muita força com as coxas dele, né? apesar que ele não é novinho também, mas, enfim, ainda faz força, né? aí acabou que os pontos, meio que a pele rasgou, certo, rapaziada? a pele rasgou, aí ficou esse aspecto feio mas está melhor do que aquela berruga pendurada, né? vocês viram uns vídeos aí de 3 a 4 meses atrás do Brutus no YouTube mesmo, tá, rapaziada? daí você vai puxar a fila brasileira aí, meu, aí no playlist aí vocês vão ver essa berrugona feia aqui, certo? então ficou esse aspecto aí, não muito bonito porque aí ficou sem o pelo, né? o pelo não conseguiu crescer ali, legal mas melhor do que estava, certo? eu achei muito melhor do que estava e é um cão aí, não, eu pesei lá, estava com 55 quilos, tá, rapaziada? 55 quilos o Brutus eu prefiro que ele fique nessa massa muscular porque ele não é um cão jovem mais, certo? então pode ver que ele está com uma massa muscular até legal, certo? ele não está magro, entendeu? ele está com uma massa muscular até legal uma, porque se a gente aumentar muito a massa dele então o risco de infarto aí vai ser maior ainda, certo? então para evitar esse risco de infarto a gente prefere manter essa massa muscular pela idade dele, tá bom, rapaziada? dá para ganhar mais massa? dá para ganhar mais massa mas o risco aí dele ficar obeso, né, gente? porque tem que ser brasileiro jovem, hein? o bicho está obeso, está um parrudão, né? mas enfim, é a coisa mais linda do mundo, eu também acho mas para a idade dele, hein? ixi, Brutus você vai cagar logo agora, filho? espatola, olha, rapaziada cagando bem em frente à cama então desculpa aí pela bagunça do Brutus mas foi coincidentemente aqui no vídeo falando assim, como se diz nesse vídeo, o André está uma bosta vou cagar aqui bem no meio do vídeo dele as patologas, as fezes firmes, certo? pela idade então está um cão bacana Brutus Brutus, vem cá vai pisar no cocô, olha que viado pisou, pisou pisou no cocô, que viado nem viu passou para o cima do cocô e ainda pisou ainda, as páras da frente aqui não pisou mas de trás já pisou Brutus, vem cá agora se a gente fizesse com comida, rapaziada qualquer coisa da hora, ele vinha na hora, certo? ele retornava na hora aqui, lá que você aí é o patrão, patrão para ficar lá que você aí lá que você aí isso olha aí, acho que foi um pedaço da bolinha deixa eu jogar essa bolinha aqui fora, rapaziada a bolinha, rapaziada, dela já era, certo? já não era nenhuma bolinha é uma sucata tem que chamar o Brutus assim, rapaziada ele não me escuta porque umas vezes ele é sonso certo? quando eu estou com a alimentação na mão ele vem na hora quando eu estou com nada é que você é só assim vem cá, Brutus, vem aqui, Brutus então assim querendo ou não a visão dele melhorou, tá, rapaziada? nessa nessa cirurgia o olho dele não estava muito bom e outra coisa é, também é agora eu sempre limpei, né o olhinho dele, certo? sempre limpei os olhinhos dele de manhã e à noite, certo? é, por quê? que lá que você aí? deixa eu ver se é outro pedaço de bolinha não vou lá que é esse aí olha o pedaço de bolinha, rapaziada aqui virou a bolinha sucata certo? então já era a bolinha vou colocar até no meu bolso porque a outra está aqui lá atrás do canil então eu não vou fazer isso com essa aqui não então, ou seja antes eu já lavava duas vezes por dia ainda eu continuo lavando não tem nada de antes não então, ou seja mas a gente deu a lavar porque acaba que antes ele lacrimejava muito mas ficava aquela lacrimejação seca se ele lacrimejar depois ficava seca aquele aspecto estranho sabe? um aspecto não muito legal então sempre tive que lavar e é uma rasca que já tem uma disposição pra dar esse tipo de problema então os cuidados é maior ainda com os olhos e outra coisa também esses cuidados com os olhos do filho brasileiro dessa cirurgia agora a gente tá pingando colírio tá, rapaziada? após a limpeza que eu faço nos olhinhos dele com a água eu já uso a pressão da mangueira mesmo tá, rapaziada? já dou uma limpadinha nem limpo tirou aquelas agora é menos lágrimas também e depois eu vou pingar o colírio né? o médico veterinário passou então tem que pingar o colírio todos os dias então é uma de manhã e uma tarde não consigo fazer três vezes que é um lubrificante pra ajudar a lubrificar os olhos né? pra que o cãozinho é tenha uma é um bem-estar melhor certo? pro cãozinho beleza? então esse é o nosso filho brasileiro rapaziada e logo logo completa seus dez aninhos né? gigante logo logo completa seus dez aninhos né? o pio dele tá soltando um pouquinho né? mas tá aí um gigante maravilhoso certo? hein Brutus? aí a carcaça do bichão é gigante tá rapaziada? muito grande agora eu vou mostrar os olhos agora com esse ângulo olha que bonitão olha os olhos do gigante certo? antes parecia as glândulas né? o último que abriu deu apareceu a glândula foi esse olho esquerdo né rapaziada? olhando pelo vídeo aqui é o olho direito certo? é então ou seja o o esquerdo aqui ó ou seja esse de cá já tava já tinha aparecido a glândula já pra fora aquele aspecto bem feio certo? não tava muito agradável aonde que ele continuou mas não senti dor nem nada é claro que atrapalha um pouco a visão né? é aí veio o alta glândula sair fora também então aonde que eu fui obrigado é agora se uma já tá atrapalhando imagina duas uns dois um direito ou um esquerdo aonde que a gente procurou um médico veterinário pra correr pra fazer essa cirurgia pra bichão ficar livre dessa glândula aí deu certinho tá rapaziada? 100% e a gente ainda pretende né? tirar até uma raça do Brutus né? por causa da cor dele por causa que tem vamos dizer assim umas meias na pata né? o peito branco então eu acho muito legal essa cor dele certo? a gente pretende ainda é tirar uma raça desse gigante certo rapaziada? então assim não é uma coisa muito simples né? mas é uma coisa que a gente vai fazer agora né? de imediato mas talvez a gente não consiga também tirar não tem problema não certo? e vamos que vamos então assim hoje nós falamos um pouquinho da cirurgia dele falamos um pouquinho do peso dele a preocupação do excesso de peso pra idade dele não é muito legal da idade dele né? 10 aninhos né? ela vai completar a contagem regressiva né? quase chegando nos seus 10 aninhos a gente tem esperança que ele chegue até os 20 anos ou mais né? fazendo companhia igual ali nossa a pessoa com 20 anos pensa só mas enfim rapaziada é um cão que a gente cuida é um cão que eu tenho desde filhote então todos os nossos cães que a gente fala assim vai ficar vai ficar certo? o cãozinho que a gente tem intenção de passar pra frente vai ser passado pra frente o cãozinho já é com intenção de ficar vai ficar pelo resto da vida dele deles com a gente né patrão? então tá aí as máquinas se eu tirar o flash certo? e é isso aí rapaziada então quando a gente fala vai ficar a gente vai ficar o resto da vida com eles até o fim da vida deles e a gente vai cuidar deles pra sempre certo? pra sempre não né rapaziada até onde a gente puder certo? fazer o possível pros nossos gigantes beleza? então curte comenta compartilha e até a próxima comenta que vocês gostarem de ver nos próximos vídeos tá rapaziada? e o que vocês achou desse vídeo e vamos que vamos valeu esse é o nosso Brutus fila brasileira idoso